Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. O atual presidente do país, Daniel Noboa, decretou o estado de conflito armado interno, autorizando as Forças Armadas a neutralizar 22 grupos criminosos em atuação no país, que passaram a ser considerados organizações terroristas. Diante do dramático aumento da violência por parte dos grupos de narcotráfico, o ex-presidente equatoriano Rafael Correa expressou seu apoio às medidas de segurança adotadas. O ex-presidente apoiou as medidas de segurança adotadas pelo atual chefe de Estado, Daniel Noboa, que na terça-feira declarou um conflito armado interno no Equador, um dia depois de ter determinado o estado de exceção por 60 dias. Presidente Daniel Noboa, tenha nosso apoio total e irrestrito. Por favor, não ceda. Quaisquer erros, nossas divergências políticas, discutiremos no dia seguinte a vitória. O país vencerá novamente. Até a vitória sempre, compatriotas. Noboa chegou ao poder no Equador ao derrotar a candidata Luísa Gonzalez, que contava com o apoio de Correa, mas o agravamento da crise de segurança fez com que o ex-presidente manifestasse apoio ao adversário. O crime organizado declarou guerra ao Estado e o Estado deve prevalecer. O Estado deve vencer. Correa disse que o Equador está vivendo um verdadeiro pesadelo, inimaginável muito recentemente, e resultado da destruição sistemática do Estado de Direito. Da crise no Equador, nós vamos para o conflito no Oriente Médio, porque a guerra por lá entrou no quarto mês, no começo dessa semana, sem perspectivas de trégua. Na noite de quarta-feira, um bombardeio deixou vários feridos em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. As mortes de dois jornalistas causaram comoção no território palestino. Mustafa Turia, um cinegrafista independente que trabalhava para a agência France Press, e Hanzo Wael Dadu, repórter do canal Al Jazeera, morreram após o veículo em que estavam ter sido atingido por um míssil israelense. O pai de Hamza, Wael al-Dadu, editor-chefe do escritório da Al Jazeera na Faixa de Gaza, foi recentemente ferido em um bombardeio. A esposa de Wael e outros dois filhos já haviam sido mortos em um ataque lançado por Israel logo nas primeiras semanas de guerra. Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, pelo menos 77 profissionais de imprensa morreram em Gaza desde o início do conflito. O mundo precisa ver o que acontece em Gaza com os dois olhos, não apenas com o olhar israelense. Todos precisam ver o que acontece com o povo palestino. O que Hamza fez contra eles? O que minha família fez? O que os civis fizeram? Não fizeram nada, mas o mundo fecha os olhos para o que acontece em Gaza. Israel informou o desmantelamento completo de um comando do Hamza ao norte de Gaza e bombardeou durante toda a noite a cidade de Rafa, no sul do enclave, que faz fronteira com o Egito. O exército israelense anunciou que vai focar os ataques contra o sul e o centro do enclave, onde disse haver campos de refugiados lotados de terroristas. O Ministério da Saúde, subordinado ao Hamas, informou que mais de 22.830 pessoas já morreram em Gaza desde o início do conflito, em 7 de outubro. Israel afirma que a guerra só vai ter fim quando o Hamas for eliminado e todos os mais de 130 reféns que ainda estão em cativeiro forem libertados. E mudando de assunto, o ano de 2023 foi confirmado o mais quente já registrado, segundo o relatório do Observatório Europeu Copérnicos. Ao longo do ano passado, os cientistas já haviam alertado que isso aconteceria. O Observatório Europeu do Clima Copérnicos anunciou em seu relatório anual que a temperatura média mundial no ano passado foi de 14,98 graus. Pela primeira vez, todos os dias dentro de um ano ficaram 1 grau acima do nível pré-industrial, sendo que em metade de 2023, os termômetros chegaram a ultrapassar 1,5 grau e em dois dias de novembro ficaram 2 graus mais quentes. Foram as temperaturas mais altas nos últimos 100 mil anos. O documento do Copérnicos revela um aquecimento violento, com diversos recordes diários e mensais quebrados. A temperatura da Terra em 2023 chegou muito perto do 1,5 graus estabelecido por cientistas como limite seguro para evitar as consequências mais graves das mudanças climáticas. Esse limiar de aumento da taxa média de temperatura global foi estipulado no Acordo de Paris para até o final deste século e a previsão é que não fosse atingido antes de 2030. A temperatura média da superfície do mar, outro indicador importante, também está batendo recordes em todos os oceanos do mundo. Os indicadores marinhos são dados fundamentais porque o mar serve como regulador da temperatura planetária, absorvendo o excesso de calor e CO2. O fenômeno El Ninho acentuou os registros e ajudou a perdurar o clima em todos os cantos do planeta, Desde grandes incêndios no Canadá até secas extremas na África, no Oriente Médio ou altas temperaturas em pleno inverno na Austrália ou no continente sul. Em Cuba, os proprietários de automóveis pagarão 500% a mais para encher o tanque de gasolina a partir do dia 1º de fevereiro. O drástico aumento foi anunciado na segunda-feira pelo governo cubano. O reajuste é parte de um pacote de medidas para tentar reduzir o grande déficit fiscal. O preço do litro da gasolina normal passará de 25 pesos cubanos para 132 pesos. Esse valor equivale a R$ 5,35. Em termos percentuais, o aumento é de 528%. As autoridades também ordenaram que os turistas estrangeiros passem a pagar o combustível em moeda estrangeira. Além do aumento do preço dos combustíveis, foi anunciado ainda um reajuste de 25% na tarifa de eletricidade para o setor de maior consumo a partir de 1º de março. Haverá também um aumento na conta do gás liquefeito. Ainda falando de economia, a inflação na Venezuela caiu para 193% no ano passado, segundo um relatório divulgado pelo Observatório Venezuelano de Finanças. A entidade serve de referência na ausência de indicadores oficiais. O observatório reportou uma inflação de 305% em 2022, enquanto o Banco Central da Venezuela, que divulga irregularmente esses dados, disse que foi de 234%. O Banco Central do país ainda não publicou a taxa deste ano. A inflação venezuelana, ainda entre as mais altas do mundo, caiu devido a uma menor desvalorização do Bolívar, a moeda local, e a uma política de redução dos salários reais dos trabalhadores, afirmou o Observatório. O último aumento do salário mínimo foi decretado em maio de 2022, quando equivalia a cerca de US$ 40. Atualmente, o salário mínimo é de US$ 3,6, o que corresponde a US$ 17,5. O país superou um período de quatro anos de hiperinflação em 2021, quando registrou 686%. O indicador começou a diminuir após registrar taxa mensal inferior a 50% e em meio à dolarização. Os especialistas salientam que, para alcançar uma medida mais eficaz, são necessárias políticas profundas. O presidente Nicolás Maduro destaca o que chama de recuperação econômica da Venezuela. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o país pode ter crescido 4,5% em 2023. Mas empresas privadas revisaram suas projeções e falam agora de estagnação econômica. E nós vamos mudar de assunto para falar sobre o incidente envolvendo uma aeronave da Alaska Airlines nos Estados Unidos. O fato, felizmente, terminou bem e a porta que se soltou durante o voo foi encontrada no quintal de uma casa no subúrbio. Embora nenhum dos passageiros tenha ficado ferido, o Boeing 737 Max 9 foi suspenso temporariamente. No Brasil, apenas a Copper Lines usa esse modelo de avião, que tem voos diários saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro para o Panamá. O estado fluminense, duas das partidas programadas no último domingo, uma partiu com atraso de quase oito horas e outra foi cancelada. Já no aeroporto paulista, três voos foram cancelados no domingo. Segundo o Procon de São Paulo, os consumidores afetados pelos cancelamentos devem ser reacomodados em outros voos, mesmo que de outras companhias. No site da Copper Lines, é possível acompanhar os status de cada voo. No sábado, o incidente que envolveu a aeronave Boeing 737 Max 9 durante viagem com a companhia aérea americana Alaska Airlines aconteceu cerca de 20 minutos após a decolagem, causando a despressurização da cabine. Máscaras de oxigênio foram liberadas e o avião pousou com segurança momentos depois, com seus mais de 170 passageiros e seis tripulantes ilesos. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação e Alaska Airlines informaram que estão investigando o incidente, um procedimento padrão após o pouso de emergência. A Boeing, por sua vez, afirmou que está reunindo mais informações e que possui uma equipe técnica pronta para apoiar a investigação. Na Arábia Saudita, o piloto Lucas Moraes venceu a terceira etapa do Rali Dakar na última segunda-feira. Esta é a primeira vez que um brasileiro conquista uma etapa na história do Dakar entre os carros. A vitória foi apertada, com apenas nove segundos de vantagem sobre o sueco Mathias Ekström. O saudita Yazid Al-Hajj completou o pódio a um minuto e nove segundos e assumiu a liderança provisória da classificação geral. A etapa, uma longa especial de 440 quilômetros, apresentava um alto risco de furos nos pneus por ser disputada em um terreno rochoso. Nas motos, o argentino Kevin Benavides cruzou a linha em terceiro, mas foi o vencedor do trecho, já que vários de seus rivais foram penalizados por excesso de velocidade. O bicampeão Sam Sunderland foi eliminado da corrida por problema mecânico e, de acordo com a organização, se retirou da edição deste ano do Rali Dakar. Na terça-feira, começa a quarta etapa, uma navegação que promete ser complicada em uma longa viagem. 631 quilômetros, 322 de etapa de ligação e 299 de classificação. E antes da gente encerrar, olha só essa notícia. Um projeto na Holanda colocou em prática uma ideia simples e criativa para proteger o meio ambiente. É a Biblioteca Fashion de Amsterdã, que tem como objetivo diminuir o desperdício de roupas e a poluição do setor da moda. A loja é um gigantesco closet compartilhado, onde você pode pagar o aluguel dos itens, que custam em média 50 centavos de euro, equivalente a quase 3 reais. Bem-vindo à Biblioteca Fashion de Amsterdã. O grande guarda-roupa compartilhado da capital holandesa é uma resposta contra o desperdício de roupas e a poluição do setor da moda. Centenas de calças, casacos e macacões de cores vivas são classificados por marca ou estilo, cada um com uma etiqueta indicando o preço de venda ou quanto custa o aluguel do item por dia. O preço do aluguel diário varia de cerca de 50 centavos de euro a alguns euros, dependendo da fidelidade do cliente, com que frequência ele aluga roupas e quanto são emprestadas. É muito legal. Sim, acho que quanto mais isso existir. Muitas roupas são compradas e não usadas. É uma maneira muito boa de usar roupas novas sem sobrecarregar o planeta. Na era do fast fashion, a tendência de comprar roupas a preços baixos e descartá-las rapidamente, a ONU alerta que uma pessoa compra, em média, 60% mais roupas do que há 15 anos, enquanto cada peça é mantida por apenas metade do tempo. De acordo com as Nações Unidas, em 2022, o setor têxtil foi responsável por entre 2% e 8% das emissões globais de carbono. A biblioteca também tem uma sessão online, além de pontos de entrega e coleta em outras cidades holandesas. Os clientes se inscrevem por uma taxa de 10 euros, o que lhes permite pegar emprestado ou comprar roupas da coleção. E por hoje é só. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens, acesse o canal Hit Notícias no nosso YouTube. Obrigada pela sua companhia, um excelente final de semana para você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho